Opa! Mais uma edição do Metal TV Notícias no ar! E lembrando sempre, pra seguir o SMC nas redes sociais. E se estiver assistindo no YouTube, inscreva-se no canal, dê um joinha nesse vídeo e ative o sininho pra receber as notificações da Metal TV, ok? Agora sim, vamos pra vinheta! Manhã de sexta-feira, corrida na campanha salarial 2021, principalmente no setor de máquinas. O sindicato liderou a Assembleia em várias empresas da cidade industrial de Curitiba, onde os trabalhadores aprovaram o prazo pra direção das empresas responderem o sindicato e abrirem o canal de negociação em relação ao acordo de data base e IPLR. Portanto, caso a sindicata não tenha o retorno nessas empresas, greves por tempo indeterminado poderão ser iniciadas já na próxima semana. Portanto, é bom ficar ligado aí na campanha salarial 2021. E por falar em mobilização, na Omeco os trabalhadores já entram no sétimo dia de greve, também na luta pelo apoio de data base e IPLR. Nessa quinta-feira teve uma mediação no Ministério Público do Trabalho. É possível que daqui nos próximos dias tenha alguma novidade, mas eles continuam mobilizados na frente da empresa, apesar de toda a pressão na porta de fábrica. Ângulo diferente para mostrar a terceira edição do jornal Acorda Brasil da Força Paraná. Jornal que repercute a derrota da MP 1045 no Senado nesta semana, MP que precariza a vida do trabalhador, e um resultado que veio através da pressão das centrais sindicais. E detalhe, esse é analisado no editorial do presidente da Força Paraná, Sérgio Boutica. O jornal também traz o placar da vitória. E para conferir como votou cada senador, só clicar aqui na caixinha amarela, que direciona para o cimec.com.br, mostrando como cada senador votou, separado aqui por Estado. Voltando para o jornal, O jornal também traz as centrais sindicais, que lançam uma carta para resgatar o Brasil para os brasileiros, e para conferir ela na íntegra, também, mesmo detalhe aqui, clica no link interativo, e já vai ali para o cimec.com.br, mostrando a carta na íntegra. Voltando para o jornal, Também, a questão do feriado 7 de setembro, o melhor protesto é ficar em casa, e aqui na caixa amarela, nada a celebrar, quase 600 mil brasileiros mortos pelo Covid, PIB estagnado, preços descontrolados, desemprego recorde, volta da fome, crise política, e um governo inoperante e mais preocupado com as eleições de 2022. Então, esses são os destaques da terceira edição do Acorda Brasil da Força Paraná, que você confere no cimec.com.br ou no facebook.com.br barra metalúrgicos de Curitiba. E olha o Cid Cordeiro aqui na tela, o economista aqui do sindicato e do movimento sindical do Paraná, deu entrevista para a Gilce Martins na Live SMC desta sexta. Ele falou sobre a aprovação, na última quarta, na Câmara dos Deputados, do texto base da reforma do Imposto de Renda, e logicamente, analisando qual o impacto na vida do trabalhador. Tá certo? Então, para saber mais detalhes, acessa lá a Live SMC, tanto no Face, quanto no YouTube do sindicato. aí você conferiu os principais destaques dos metalúrgicos da Grande Curitiba desta sexta-feira, 3 de setembro. Nós vamos ficando por aqui, para você um ótimo feriado, e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri